De volta com RCN Sports desta terça-feira, 28 de setembro de 2021, meio de setembro já, já era. Olha, tá vendo, Rosildo? Pô, Rosildo, Rosildo tá esquecendo do aniversário do filho. Brincadeira, hein, Rosildo? Coloca na agenda do Google, rapaz. Ó, 28 de setembro, terça-feira, o mês de setembro já era, meu irmão. Tá vindo aí o mês de outubro, estamos acelerados demais. E por falar em acelerado, vamos falar de maratona. Isso mesmo, você sabe o que é uma maratona? A maratona é a rainha de todas as corridas do atletismo. Bom, 42 quilômetros, 195 metros. Já encarou? Tem muita gente aqui de Três Lagos que treina pra encarar uma maratona. É, você pode ver os grupos de corrida aí, correndo, treinando. Tem uma galera aí que tá se preparando aí pra enfrentar os 42 quilômetros e 195 metros. E nesta, neste âmbito de maratona, existem seis delas que são consideradas majors, ou as maiores e melhores maratonas do mundo. É no último final de semana, uma delas aconteceu. Foi lá em Berlim. Confira. O ministro etíope, Kenizia Bekele, chegou na Alemanha para disputar a maratona de Berlim, dizendo que iria tentar quebrar o recorde mundial. Mas quem brilhou no último domingo foi também o etíope Guiê Adola, que faturou a corrida masculina na capital alemã. Adola cruzou a linha final com um tempo de duas horas, cinco minutos e 45 segundos. Pouco mais de quatro minutos acima do recorde mundial, que pertence ao bicampeão olímpico, o queniano Eliud Kipchoge, que correu os 42 quilômetros e 195 metros em duas horas, um minuto e 39 segundos, que não participou da prova. Vencedor duas vezes em Berlim, Bekele, que havia vencido a prova em 2019, apenas dois segundos acima do recorde de Kipchoge, ficou apenas com a terceira colocação. Com um tempo de duas horas, seis minutos e 47 segundos. Entre os dois, na segunda colocação, ficou o queniano Bithil Yong, que chegou com 33 segundos à frente de Kenísia. A África foi dominante na prova. Nos primeiros dez primeiros, apenas um não era do continente, o japonês Lijikata e Decazu, nono colocado. Na disputa feminina, a Etiópia dominou o pódio. Gaution Grebelazi venceu a prova com 2 horas, 20 minutos e 9 segundos, seguidas por Rivoti Grebekida, 1 minuto e 14 segundos depois, e ela entola 2 minutos e 55 segundos. E aí, vamos encarar os 42 quilômetros e 195 metros? Mole, 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 hein? Que que é isso? Olha, parabéns aí, o Adolio que conseguiu aí a vitória em cima do Kenisa Bekele, 2 horas, 5 minutos e 45 segundos. Galera, deixa eu só mandar um recado. Eu acabei dizendo aqui do jogo do Três Lagos Esporte Clube e do Chapadão. Acontece na outra semana. E lá no perfil ali do meu amigo Donizete, eles estão promovendo uma rifa, valendo uma faca e também a camisa oficial do Três Lagos Esporte Clube, para quem aí comprar a rifa para ajudar nos custeios do time. Então, corre lá no Facebook do meu amigo Donizete para pedir um número para você participar. Feito, Donizete? Obrigado aí pela audiência, dado o recado, tá certo? Porque agora a gente vai voltar a falar de atletismo, mas vamos falar de uma atleta aqui da nossa casa, prata da casa, Ana Laura Cordeiro, a Aninha. Mais uma vez, essa menina deu um show nas pistas de Campo Grande, dois recordes quebrados, nos 400 metros e também nos 800 metros. Confira. Ana Laura Cordeiro, a Aninha deu show novamente na pista de atletismo em Campo Grande. Aluna da escola Dom Aquino Corrêa, Aninha representou Três Lagoas nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. Aninha compete na categoria sub-18, atletas entre 15 e 17 anos. O resultado final deu a lógica. Ana Laura Cordeiro foi campeã nos 800 e 400 metros com direito a recorde nas duas provas. O tempo nos 400 metros foi de 59 segundos e 90 centésimos. Nos 800 metros, novo recorde, 2 minutos, 24 segundos e 40 centésimos. Show de bola, Aninha. Parabéns. Mandar um abraço também para o professor Reinaldo, que vem fazendo um trabalho espetacular com essas meninas do atletismo. Parabéns. Realmente, sou fã do seu trabalho, professor Reinaldo, aqui de Três Lagoas, que realmente tem o dom, tem o tato, o cuidado para revelar atletas como Aninha. Só de quebra também, o professor Reinaldo foi que revelou a nossa medalhista paraolímpica. O cara manja muito bem do atletismo e a Aninha vem treinando forte. Rapaz, olha isso aqui, a mulher, a menina abriu, não deu nem cheiro, isso aí é treino. Isso aqui é treino. É dia e noite ali treinando, persistindo com todas as forças e sem falar das dificuldades que a atleta tem que enfrentar. A gente já sabe as dificuldades. Falta o patrocínio, falta uma ajuda na suplementação, falta uma ajuda nos equipamentos, uma sapatilha de atletismo, irmão. Vai procurar saber. Não é tênis, não. Não é tênis, é sapatilha de atletismo. Custa caro. Então eu peço para você, meu amigo empresário aqui de Três Lagos, que possa dar um olhar mais, né? Olhar com carinho para os nossos atletas. Eu sei que abraçar o mundo é impossível, mas se de repente pegar um atleta aqui e um outro atleta ali, com certeza a sua empresa estará bem representada na mão desses meninos e meninas de Três Lagos que mandam muito bem nos esportes, no coletivo e nos esportes individuais. Meu diretor já está falando tempo de novo. Vou aqui para Três, diretor, só para lembrar então que na sexta-feira teremos o sorteio do nosso ventilador. Em que ano a seleção brasileira foi considerada o esquadrão? Galera, chegou mais um fim de um RCN Esportes. Amanhã tudo o que aconteceu em Atlético Mineiro e Palmeiras. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho